Não fiquem na rua, o terrível homem bala está no lugar. O Tempul está fechando, o Tempul está fechando, o Tempul está fechando, é a noite do arrepio. O Tempul está fechando, é a noite do arrepio. O Iraquite dominou, o atriz pediu. Rápido no gatilho. O Tempul está fechando, é a noite do arrepio. O Iraquite dominou, boa vista é duro. Rápido no gatilho. O Tempul está fechando, é a noite do arrepio. O Iraquite dominou, boa vista é duro. Rápido no gatilho. O Tempul está fechando, é a noite do arrepio. O tempo está fechando, é a noite do arrepio Vira que eu te tomo, eu vou avistar O tempo está fechando, é a noite do arrepio O tempo está fechando, é a noite do arrepio Vira que eu te tomo, eu vou avistar